Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibidosa, só falo de ama Devo ser pula, só durmo com ela Eu amo minhas cara, eu não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra é dela No passado sabe eu sumi, mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era teen prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa, diga da sua pedra O que tem no meu percoço, o nego te cega Eu desvia esse tiro e ainda pula tua inveja Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma Glock esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibidosa, só falo de ama Devo ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck bitch, salve mano pra é dela Tudo azul Céu Carro faz urro Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que flow imaginário Tô no cast Mário Te ganhei otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no pat Hummm Uh, uh Uh É o quê? E duas Mackie 10 com pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Tuna de gay mano Mas eu sou a Violeta e tenho grança Ele vai virar um animal Vejo as donas de casa passa mal, hein? Tô guardaco na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência, mas o carro faz Vai lá na mente, ouro no dente Sou um binominário, extraordinário Te ganhei, otário Tento que gira esse jean Inveja, dinheiro e vivência pra mim No topo do game eu tô chegando Empilhando nota junto com meu bando Imbejoso fala, fala, fala Eu não ligo, sigo sempre acelerando Sempre hit, atrás de hit Eles ficam puto, mano Eu nunca canso na onda do lean Junto com a beat Vacila quem quer, mas não passa pano No topo do game eu tô chegando Empilhando nota junto com meu bando Imbejoso fala, fala, fala Eu não ligo, sigo sempre acelerando Sempre hit, atrás de hit Eles ficam puto, mano Eu nunca canso na onda do lean Junto com a beat, vacila quem quer, mas não passa pano Já cansei de falar, não ligo Pra nada, yeah, yeah Minha hora vai chegar muito tempo de estrada Yeah, yeah, yeah Eu não era ninguém, eu comecei do nada Yeah, yeah Aumentou no número da conta bancária City, clã O gelar pra sair, quer minha atenção Quer sentar na garupa do robozão Onde o som toca, ela desce até o chão Não adianta ligar, não te quero não Momentos difíceis, já faz um tempão Fazendo meu corre atrás do cifrão Correndo muito, conhecendo o mundão Correndo muito, conhecendo o mundão O gelar pra sair, quer minha atenção Quer sentar na garupa do robozão Onde o som toca, ela desce até o chão Não adianta ligar, não te quero não Momentos difíceis, já faz um tempão Fazendo meu corre atrás do cifrão Correndo muito, conhecendo o mundão Correndo muito, conhecendo o mundão Topo do game eu tô chegando Empilhando nota junto com meu bando Allando imbejoso fala, fala, fala Eu não ligo, sigo sempre acelerando Sempre hit, atrás de hit Eles ficam puto mano Eu nunca canso na onda do Lin, junto com o Abit Vacila quem quer, não passa pano Topo do game eu tô chegando Empilhando nota junto com meu bando O invejoso fala, fala, fala Eu não ligo, sigo sempre acelerando Sempre hit, atrás de hit Eles ficam puto mano Eu nunca canso na onda do Lin Junto com o Abit Vacila quem quer, não passa pano Calma, calma, essa história ela tá muito mal contada Para, não quero levar problema pra casa Fala bem, eu amo você Culpa do Hennessy, vem em mim Eu explico toda essa cena que você tá vendo Calma, não se engana, sua amiga gosta de banana Cinco por semana, deita, rola e dorme na savana Ela finge que é sua amiga fiel, mas não se engana Diz ela me mama, brincadeira não me bate não Pelo que eu conheço, tu quer resolver tudo na mão Vê se tira esse teu ódiozinho do coração E esse teu veneno forte com duas gotas de limão Sua amiga, tá larica Ela mente pra tu, quer me levar pro sul Pura tentação, zero grau no pool Quando ela me vê, fala igual o Pikachu Talarica, safada, raspa canela A carne é fraca, amor, eu prometo a culpa é toda dela Me ligou no outro dia, chamei de donzela Pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei princesa, toda vez que tu sai, tu és amiga, faz a festa Escrevendo que me ama e que quer beijo na testa Depois tu tá reclamando que o L só não presta Mas isso não pode não, tu sabe que basta eu fazer uma ligação E os vizinhos perturbando, dizendo que vai chamar a polícia pra mim Mas a delegada é doida pra provar minha cama Eu tô nem vendo, amor foi ela que deu em cima de mim Se que a amizade de vocês é blindada e vai até o fim Logo desconfiei, tô pra ganhar uma ex Suas amiga com meu cheiro é o mesmo perfume francês Que eu comprei por coincidência no Outlet Onde eu conheci a Roberta Patricia Jeanette Mina louca de salto na cara, um Juliette Mandou grava ela mamando no banheiro do Outback Foi quando tudo aconteceu, eu não sei como aconteceu Muita sugesta que ela deu, o nervosismo já bateu Eu ativei o modo cabra da peste Ela toda bagunçada fingindo de caçonete Vem cá, vem cá, vem cá Guarda o meu nome do Iá Olha como sua bela desce, ela é Se pudesse o jogo, faz a nota Iá, bela, gira toda roubou quando eu falei Iá, Iá, Iá Conta do banco de louco, guarda Esquece das coisas que pode te matar Faz a conta linda, falta quando o tempo ainda Cuida do que seu corpo, que ela pode matar Iá, bela, gira, 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 gira E me dá pra dizer que o desejo é que você não tá Iá, ela tira toda roubou quando eu falei Iá, 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 Iá Conta do banco de louco, guarda Esquece das coisas que pode te matar Faz a conta linda, falta quando o tempo ainda Iá, Iá, Iá Faz a lei, gosta de que pode, ui Nós furamos o pneu da Blaze Quando que cê pensa o movimento um pouco Quando que cê pensa o movimento um tão Seguindo o combinado, acho que tá tudo certo Sinto o cheiro da vitória quando tá chegando perto Ela tá chegando perto, ela tá chegando muito perto Pra todos que morreram que nem da manquia A bizarra dela copta de ruptopli Leram livros da minha história, maledora não li Eu só faço acontecer, eu não faço parecer É sem educação, sem educação Quase errar meu risco, eu não vi isso no chão Vem ser o que eles falam, se refletem, eles não Sou de fleck vacilão Que mesmo tá no dia da cama, é milhão Tô seletivo Respira fundo e só sente o alívio Tô de captiva, capite bandido Não deixe as amigas aberta Minha vida lotou como cê quiser Minha cabeça e pobreza agora deixa a luz acesa Mesmo se essa lâmpada queimou Já se acalma a dama com certeza que eu não sei da procedência Mas eu sei da procedência com a ciência que pensou Expirei né? Expirei né? Né de hoje que você rebaixa o nível né? Número 1 Pega esse número e enfia no Expirei que tem motivo e tem motivo pra odiar Acho que tem incomodando meu jeito de respirar Eletro sua cara e nunca mais te vejo Não chegamo tarde, nós chegamo cedo Porra Indratei Essa mina toda Quero que se foda Quero que se foda E... Imaginei que era isso tudo Mas é porca Te mandei calar sua boca Te mandei calar sua boca Indratei Essa viradura Quero que se foda Eu quero mesmo Imaginei que era isso tudo Mas é porca Te mandei calar sua boca Cada mina toda Olha como sua bela Desce pela A Participam desse jogo your face a nota Ela gira to ya ropa masa Com todo o banco de loboaguara Esquece das coisas que pode machgar Passa conta linda, ó Falta quando o tempo ainda Cuida do que se compra, quela pode matar Participam desse jogolly Ela gira to do a ropa quando fala Contra do banco de loboaguara Esquece das coisas que pode passar Passa conta linda, ó Falta quando o tempo ainda Cuidado com esse corpo que ela vai te matar É o Jono Beat, cachorro, estourou Sou do Nordeste, bicheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Interior de morrinho, salve meus pivete Pra quem queria a homenagem Minha estátua virou miragem Eu sempre ajudei todo mundo Pois é a gente que colhe os frutos Eu sou do Nordeste, bicheira na mão, eu sou cabra da peste Não olha pro lado, isso aqui não é teste Interior de morrinho, salve meus pivete Pra quem queria a homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo É a gente que colhe os frutos Mas só que você é invejoso, lesado Playboy pagando tudo no cartão e eu pago em cabeça de gado Interior não tem história pra por furado Te amassi o mano com a perradura do meu cavalo Yeah Tipo fora o oeste, eu não sei quem é que puxa a arma Mais rápido, mas eu que atiro primeiro Ficou sabendo que eu sou de fatal Máquina de hit me disseram que tu pegou o beco feliz Eu não sei se isso pode na verdade ter um estilo diferente Chapéu de couro e dióida no pé Eu não sei se na minha região eu que faço as leis Hoje acordei me sentindo pneu O aro blindado nada nunca vai me furar As pedras do meu caminho eu vou quebrar Só depende de você se eu corre e virar Vida de vaqueiro, cada vaquejada eu fico mais rico Botando no chifre do boi, invejoso e talarico Não brinca comigo inteiro e o xilingue eu sou bem certeiro É que esse tipo de gente a gente costuma jogar no chiqueno Eu sou do Nordeste, picheira na mão eu sou cabra da peste Não olha pro lado isso aqui não é peste O interior de morrinho, o céu vira os pivete Pra quem queria homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo É a gente que colhe os putôs Colhe o assunto de um futuro bar Mas não adianta se você não tem o dom Mas não adianta se você não tem talento Mas não adianta se não faz investimento Mas não adianta se o teu raciocínio é lento Mas não adianta se você não faz com amor Não adianta mais chorar se o teu dinheiro acabou Só depende de você tirar teu corpo do cimento A madura ser pivete é parte do crescimento Mas você sabe disso e não quer aplicar Cada um nesse mundo tem o seu lugar Sempre existe mais gado a vender Manche tu é doido nego chego lá no mercado dos bichos É pra comprar uma cabeça de vaca O cara tava pedindo 700 contas Eu vi que culpa 700 contas A cabeça de vaca A vaca bem maguinha Aí eu não vou comprar Mesmo assim eu comprei né Mas até Deus eu deixo meu interior por nada Meu filho Eu sou do Nordeste Pixeira na mão Eu sou cabra da peste Não olha pro lado isso aqui não é peste O interior de morrinho, o céu vira os pivete Pra quem queria homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo Valente que colhe os frutos Eu sou do Nordeste Pixeira na mão Eu sou cabra da peste Não olha pro lado isso aqui não é peste O interior de morrinho, o céu vira os pivete Pra quem queria homenagem Minha estátua virou miragem Sempre ajudei todo mundo Valente que colhe os frutos Ah Bufo Acho que eu derrubei três avuantes viu viado Duma lapada só Bufo Tô andando de Mercedes-Benz E elas tão loucas pra sentar pro pai Vem pra cá que a gente fode bem Gosto de uma nova e essa gás Tô andando de Mercedes-Benz E elas tão loucas pra sentar pro pai Vem pra cá que a gente fode bem Gosto de uma nova e essa gás De Black Panense jogou no macetim Ela disse pra mim, eu sou louca Já veio acessar no grelin Eu botei o dedinho na sua boca De Black Panense jogou no macetim Quer o Kevin Cris, já tá doida Eu de Glock Radin, bem sarrão em mim Ela quer os amigos da boca, yeah Dentro da Mercedes-Benz Menotem de Glock sempre cuspeto de 100 O meu mano que a viu contando as notas de 100 Pode ter certeza, nós chama aí ela vem De Valenciaga, fé de Gucci Braille Vou passar de Nike, só porque eu sou tralha Cara do momento, sem que ela se amar Se tua festa tá vazia, eu deixo ela lotada Porra o mena, fi, não liga pra nada Dentro da Mercedes, fuge mil da barca Saí da pobreza, com uma vida cara De Mercedes, agora mina, tu te busque em casa Eu sou louca de bens Elas são doidas pra sentar pro pai Vem pra cá que a gente fode bem Gosto de uma novinha cegas Tô andando de Mercedes-Benz Tô andando de Mercedes-Benz Elas são loucas pra sentar pro pai Vem pra cá que a gente fode bem Eu gosto, gosto, gosto Eu gosto muito Tô andando de Mercedes-Benz Mercedes-Benz Elas tão loucas pra sentar pro pai Vem pra cá que a gente fode bem Fode bem Gosto de uma novinha cegas Gosto de uma novinha cegas Gosto de uma novinha cegas Gira que fã nem se jogou no macetim Ela disse pra mim Eu sou louca Já venho assim Só ganhando grelin Eu botei o dedinho na sua boca Só na peça, baby Só na peça Só na peça, baby Só na peça Só na peça Baby, baby, baby Crã, bruxa, TOMAS JnTrade JnTrade Eu sou louca, espere bem Testa pra minha vida Nunca fui herdeiro, peguei minha tristeza e coloquei na forma de uma canção E quando ela diz que me ama o olhar é de maldade e eu sei que é só pelo cifrão Mina de festa, várias, parça de copo, vários A peneira pra entrar no nosso bonde é difícil Porque eu nunca fecho com um otário Já pensou se eu tivesse parado quando Me disseram que eu não seria ninguém Quando eu comprava tênis no camelô Hoje a outlet manda e cê sabe, man Sempre as presença VIP se jogando em mim Hoje eu que falo não, então nem vem Se mexer com meu bonde é só bem, bem Eu e minha clica de 0 a 100 E o pior é minha ex se humilhando pra voltar agora Só porque agora o horinho está na melhora Segurança pode botar essa mina pra fora ou não Eu te vi a pé enquanto eu passei motorizado O cara do seu lado deve ser namorado, quebrado E ainda é meu fã incubado Bem, 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 bem Agora eu me sinto bem, 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 bem Eu me sinto bem, 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 yeah, yeah, yeah Bem, 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 yeah E aí Yeah, 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 yeah Ela não pode me ver que já quer sentar Marcando outro rolê e ela quer tá Não importa o quanto eu fujo ela sempre me acha Sabe que só eu posso te fazer voar Ela não pode me ver que já quer sentar Marcando outro rolê e ela quer tá Não importa o quanto eu fujo ela sempre me acha Sabe que só eu posso te fazer voar Preta, sei que vai escutar essa letra, yeah E te tiro de escopeta, yeah Como tirar da cabeça, não, não Terça, joga maconha na seda, yeah Quarta vez se apareça, yeah Não quero que tu me esqueça, não, não Joga essa bunda no paredão Hoje tu toma só botadão Ouvi você gritar, vai não para não, não para não Sabe que eu nunca paro, yeah Acelerando o camaro, yeah Já tamo em outro estado, ah Como eu amo esse teu rabo Sabe que eu nunca paro, yeah Acelerando o camaro, yeah Já tamo em outro estado, ah Como eu amo esse teu rabo Ela não pode me ver que já quer sentar, já quer sentar Marcando outro rolê e ela quer tá, e ela quer tá Não importa o quanto eu fujo ela sempre me acha Sabe que só eu posso te fazer voar Te fazer voar Te fazer voar, te fazer voar Tchau, 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 tchau Você pode falar o que quiser que eu não tô no inverno Você pode beijar quem quiser que eu não tô no inverno Você pode ir pra quantos bailes você quiser Quem você quiser que eu não tô no inverno Eu não tô no inverno Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou, me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo minha vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Você queria mesmo que eu ligasse? Se fudeu, eu nunca vou fazer isso Me cansei de compromisso Sexta-feira eu dou um sumiço Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis Agora se desaponta, né? Teu filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida Eu respondo que não é da tua conta Foi isso que você fez comigo Você confiou demais Eu não sou herói Eu não sou seus amigos Playboy Eu sei que eu vi e isso te dói Você tentou me usar de brinquedo Mas eu não faço parte do Toy Story Toda essa joia que eu botei no teu pescoço Vê se para de pôr no Stories Segue teu caminho Quem sabe assim seja melhor E antes eu era ruim, ruim, ruim Agora eu tô bem pior Eu não quero regular Me traz um aroma espetacular Pra comemorar que tu não enche mais o meu saco Por foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Cê não cansa de reclamar Imagina se um dia ela entrasse e mexesse na minha galeria Não, não, não mexe não Não, não, não mexe não Lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Cê queria mesmo que eu ligasse Se fudeu eu nunca vou fazer isso Ah, ah, ah Me casei de compromisso Ah, ah, ah Trista feira eu dou um sumiço Ah, 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 ah Cê não vai poder me encontrar Pra me perturbar como cê faz Já tô tão chato demais Tesla model S3 Skank oran de blunt ou de cuxa Me strain, bitch Plantei um pé na minha estufa Esperei, deu fruta, eu nunca mais comprei Investi todo meu lucro Liguei meus contatos, sucesso nas vendas Polícia é inimigo da gente Não tem acerto com vocês Baile não para, eles me breca nunca 400 reais na minha blusa Mistura as diferenças pro meu copo Já quero é dar lá, posso chegar a bandeira lá da loja Quem tem data é os próprios parceiros vai tá fora Quem traia não tem perdão na estufa Te aconselho a ficar longe do problema Beat do JK com Rafa é gol na certa Pulando na beat sem medo Misturando estens na minha seda Carnaval é só fevereiro Tô surfando o ano inteiro De moto, de carro, dinheiro Flexionando em cima do barrete Flexionando em cima do governo No estúdio lavando dinheiro Sem bone, no cap, eu nunca dou brecha É que alguns põem inveja mesmo Diamante brilhando veneno Meu Drip Fernandes correndo Pago minha dívida e eu não tô por fora Meu inimigo tá tentando na borda Sucesso e dinheiro eu tô tendo Ciroc e Iji em toda sexta Tesla, Model S3 Skank, Orange, Blunt ou de Cuxa Me strain Flatei um pé na minha estufa Esperei deu fruto Eu nunca mais comprei Deixe todo meu lucro Gangue tá portando luxo Gangue tá vendendo feat Fazendo cash no estúdio Fazendo money Empilhando essas notas Trabalhando duro Correndo de Jordan Original positivo pra frente Focado no money Os cartão canta Vera Deve pra começar o dia Blunt Pra sair da cama Relógio duas correntes Dona dor é Jesus E meu único objetivo É ficar rico e viver bem Tesla, Model S3 Skank, Orange, Blunt Hoje Cuxa me strain Plantei um pé na minha estufa Esperei deu fruto Eu nunca mais comprei Investi todo meu lucro Liguei meus contatos Sucesso nas vendas Elisa é inimigo da gente Não tem acerto com vocês Tesla, Model S3 Skank, Orange, Blunt Hoje Cuxa me strain Plantei um pé na minha estufa Esperei deu fruto Eu nunca mais comprei Investi todo meu lucro Gangue ta portando luxo Gangue ta vendendo feat Fazendo cash no estúdio Háf Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu tempo pra nós Mas pra você sempre vira exceção Muito tempo a sós Fez eu querer um gosto A mais que a solidão Na porra ela é tão gata Tira o sol passa Esse sorrisão me embolou Tipo meus nã na gravata Vai passar quarentena comigo Vai ser a mais quente da toalha Porque você é muito fofo Não dá cara, não dá Chegou de um pouco tempo Já nos entendemos Eu não fico muito aqui Fica à vontade se tu quiser vir comigo Geralmente Não tenho tempo pra nós Mas pra você sempre vira exceção Muito tempo a sós Fez eu querer um gosto A mais que a solidão Boa noite, se cuida e dorme bem Tchau, beijo E amanhã eu te amo E amanhã eu te amo E amanhã eu te amo Eu te amo de mim, sabe? Eu sempre fui assim, sempre vestindo em mim É muita fama, muita grana que não tem a fim Baby, o que cê quer de mim? Baby, o que cê quer de mim? Sabe? Eu sempre fui assim, sempre vestindo em mim É muita fama, muita grana que não tem a fim Em quatro da manhã, em quatro parífices Noite quente, liga esse ventilador Minha ansiedade sempre no três Sabe, baby, nem ligar pra eles Seu astraço, onde que vem gente? Só pra esquecer essa dor One day, baby, one day, baby, one day, baby Você pelada dentro, tá na cama A gente transando em cima dessa grana Fumando todas aquelas gramas Fazendo em um dia que eles não fizeram uma semana Só ficar comigo, de você eu preciso Eu vou ser sentada no meu colo É uma espécie que eu posso enxergar do paraíso Quase da manhã, minha baby me chama, yeah Acendi o blush, fumei todas aquelas gramas A gente transando em cima dessa grana Empilhando dados em cima da cama Fazendo em um dia que eles não fizeram uma semana Olha de cima do décimo andar Baby, qual é o mundo que cê vê de lá? Fazendo o que você quiser Eu mando comprar só pra te dar Baby, o que cê quer de mim? Baby, o que cê quer de mim? Baby, o que cê quer de mim? Sabe, eu sempre fui assim Sempre vestindo em mim É muita fama, muita grana Que não tem a fim Baby, o que cê quer de mim? Baby, o que cê quer de mim? Sabe, eu sempre fui assim Sempre vestindo em mim É muita fama, muita grana Que não tem a fim Me diga que as coisas não mudaram, baby Não me dá pra mim Sabe que eu sei de toda a verdade Meus planos nunca dão errado Tenho vários sonhos milionários Com sucessões, já vai do meu lado, yeah Trave, bebe, tudo isso tem a fim Se eu dormi, não me ligue essa noite Tô sorrido nessa matrícula do que Inimigos vão partir minha vitória Fazendo grana, me chame de Thanos Olha pra mim É estou portando a brighter É estou portando a pH Certo Amém. Diz quando vai voltar Tu na porta te espera Todos os lofais são pra você Será que vai entender? Será que achar que chega? Todos os lofais são pra você Será que vai entender? Será que achar clichê? Fotos na estante Esfumaças e gole Bato distante Danço com a morte Eu tinha você Mas eu perdi Agora eu fico preso aqui Me deixa em casa, eu não quero sair Tô muito perto de desistir Tô muito perto de desistir As pessoas sempre perguntam sobre você Não tenho coragem de falar que a gente acabou Preso na mente Imagens nossas Quero esquecer Mas o meu peito segue gritando pelo seu amor Vejo sempre as flores no jardim E um girassol lembrou você O seu beijo O seu beijo me lembra jasmin Gosto da ilusão Quero esquecer Ando pela rua Ando pela rua Te olho enquanto fala Pessoas não se perdem Elas são reconquistadas Todos os lofais Todos os lofais são pra você Será que vai entender? Será que achar cliché? Yeah, yeah Todos os lofais são pra você Será que vai entender? Será que achar cliché? Realmente, todos os lofais são pra você Segundo ano na pedra do céu Siê Vila minhas correntes Tori vivi esse Com a peitada versátil Num pulso pra ter que essas drogas me deixam tão leve Tô lento Chapada às vezes nem me entendo Gamei nesse teu movimento Onda mais cima eu voltei pra casa Essa musica eu tô na sinuca Que mina maluca Me atirei da cada puta Do nada ela surta E eu vou de garupa Chapada eu tô mas já era Não vivo por ela Que ela me furta Dentro do beco da viela Cachorro donzela Decida e desfruta Ei Ei Que nada Sai fora benuga zilada Já acha que é tua namorada Se lude com conto de fada Com foda de fada Pra mim já é mancada Confiança demais é facada Sai fora benuga zilada Na pedra do salsi Ela tava de baby hair Traga bafa vai acende o beck Faixa rosa com uma long neck Mano eu tô na bala PS Nunca da falha Não passa nada Te deixo forte Te deixo rookie Faço mágica Para esse truque Jogo limpo Nunca te ilude Você que é fácil Diz que sou rude Nunca passo batido quando pio no baile Real life style portando sua Nike Eu tô em troleve, não treme na base Tua mina me viu, já quer ser meu chave Segurando na pedra do salsier Milha minhas correntes, touro e vivi esse Com a peitada versátil no pulso pra ter que essas drogas me deixam tão leve Tô lento, chapada às vezes nem me tento Gamei nesse teu movimento Onda mais cima, eu voltei pra casa Onda mais cima, eu voltei pra casa Onda mais cima, eu voltei pra casa Desse jeito nunca vai ficar chata Ela tem uns corre do lado de lá Ela liga cedo, eu já tenho mais Fala o boss e aro e vem chamar Desse jeito nunca vai ficar chata Ela tem uns corre do lado de lá Eu tenho sativa, platinho no mar Ela sempre tem MDMA Ela é Colômbia, tipo outra vibe Eu vou te dar aula de marula Tenho manga rosa, fuma demais E tem um sorriso de estigar O cheiro da Raze profumando Ela é de lua, curte e brilha Diferenciada no seu laptop Do tipo que tá indo pra qualquer lugar Desse jeito nunca vai ficar chata Ela tem uns corre do lado de lá Ela liga cedo, eu já tô high O loboz e aro e vem chamar Desse jeito nunca vai ficar chata Ela tem uns corre do lado de lá Eu tenho sativa, platinho no mar Ela sempre tem MDMA Gata, deixa eu te levar pro baile Pega a visão, nós só volta de manhã Desce nesse pique, sente a vibe Até o chão, me faça virar seu fã Gata, deixa eu te levar pro baile Pega a visão, nós só volta de manhã Desce nesse pique, sente a vibe Até o chão, me faça virar seu fã Rolex, flex, baby, mexe Fica mech, sobe, desce Balão, subiu, role, down hill No beat eu crio e faz o mil Você quer dançar? Então vem dançar Deixa eu te levar, você vai gostar Quando começar Quando começar não vai querer parar Quando arrepiar vai sentir O baile vai te levar Onde você quiser ir O baile vai te levar Onde você quiser ir A música toca teu corpo A música toca seu corpo A música toca teu 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 corpo Gata, deixa eu te levar pro baile Pega a visão, nós só volta de manhã Desce nesse pique, sente a vibe Até o chão, me faça virar seu fã Eu vim de Atlanta Eu vim de Atlanta e eu sou um menino de raro Atlanta não, Chirac Eu vim de Chirac Sou um menino de raro Dica boa Rays, mano Mano, coloca nisso Você tá fora da luz? Foca nisso, vai Oxi, olha aqui Mano O que foi? Do他的? Né Eu vi todos em relação ao quão de raro Me dá pra te levar Até o chão Parabéns 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 E eu adoro quando cê mexe no cabelo Gosto quando se olha no espelho Se amando linda E eu te amando mais ainda Amo o seu jeito de ser Amo como você Vê o mundo de outro jeito Sua mente aberta Deixa tudo tão perfeito Assim como você E esse teu sorriso Me causa um efeito Me leva ao paraíso Fico até sem jeito Quando citam você Você tem um brilho no olhar Até me falta o ar pra respirar E quando você vem Sem hora pra voltar E fica até o dia clarear E há tanto pra falar Você me faz sorrir, me faz acreditar Vem e deixa eu te mostrar Foi bom te conhecer, foi bom te encontrar E eu adoro quando cê mexe no cabelo Gosto quando se olha no espelho Se amando linda E eu te amando mais ainda Amo o seu jeito de ser Amo como você Vê o mundo de outro jeito Vê o mundo de outro jeito Sua mente aberta Deixa tudo tão perfeito Assim como você E esse teu sorriso Me causa um efeito Me leva ao paraíso Fico até sem jeito Quando citam você Você tem um brilho no olhar Você tem um brilho no olhar Até me falta o ar pra respirar E quando você vem Sem hora pra voltar E fica até o dia clarear E há tanto pra falar Você me faz sorrir Você me faz sorrir, me faz acreditar Vem e deixa eu te mostrar Foi bom te conhecer, foi bom te encontrar Eu amo o seu jeito de ser Amo como você Vê o mundo de outro jeito Sua mente aberta Deixa tudo tão perfeito Assim como você E esse teu sorriso Me causa um efeito Me leva ao paraíso Digo até sem jeito Quando citam você Eu não tenho mais medo de nada Meus sonhos tem me tirado do chão De madrugada meu time na estrada Vitoriosos doam o coração Você reclama mas não se doou Foi de tudo pra ser o que sou Olha o monstro que vocês criou Foi contra tudo e hoje é contra todos No peito esquerdo amor motiva a ser maior Mesmo assim eles nunca nos deixam só Uma família unida na melhor ou na pior Damos sangue pois é contorno só o suor Eu quero o mundo na minha prateleira Lembro dele dizer que isso é besteira Acreditei busquei tive certeza Essa é pra quem ama e quem me odeia Notas por cima o mundo girando mano Nunca foi fácil e nós sabemos bem Mas nasci pra isso estou brilhando mano Com a força de vocês nós iremos além Pra mirar certeira nos objetivos Minha estética é que somos inimigos Pela minha família eu vou apertar o gatilho Cabeça sempre erguida e desse jeito eu sigo Eu não tenho mais medo de nada Meu sonhos tem me tirado do chão De madrugada meu time na estrada Vitoriosos doam o coração Cê reclama mas não se doou Foi de tudo pra ser o que somos Olha o monstro que vocês criou Foi contra tudo e hoje é contra todos Bíblia E ela vem com esse jeito doido Que me deixa doido Fico bobo tonto eu me perco com esse jeito de olhar E ela quer sempre atenção pra me ter na mão Só que não isso é só um charme pra me ganhar Cabeça sempre a milhão Pensamentos vem e vão As vezes acho que não é desse planeta Tô com a caneta na mão escrevendo esse som Pra você todo verso minha violeta Cada palavra é uma emoção Teus jeitos sem noção Até quando diz não tu é perfeita Teu abraço é tão bom O cheiro do batom Que deixou na minha camiseta Eu amo essa conexão Essa reflexão que tenho de você numa manhã cinzenta Vem cá segura minha mão Eu amo essa repercussão que você causa Na minha cabeça Ah, 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 ah Antes que você se esqueça Ah, 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 ah Que nosso amor prevaleça Ah, 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 ah E que sempre permaneça Você sabe que me faz bem Eu amo esse seu jeito de ser Talvez soe meio clichê Talvez soe meio clichê Adoro quando vem, adoro quando vem E ela vem como se não quisesse Age sem estresse Pensamento leve Tão leve como uma borboleta Ela odeia a solidão Me tirou da escuridão Gratidão, ela sabe que me completa Ela é como o azul do mar Quero me afogar O mais profundo que você permita Violeta Deixa eu tocar seu coração Andar na contramão De todos que não botarão fé E não acreditarão Quando vê você e eu num parque andando De bicicleta preta Deixa eles de lado, o foco é você Gosto quando a gente faz acontecer Eu amo essa conexão Essa reflexão que tenho de você numa manhã cinzenta Vem cá segura minha mão Eu amo essa repercussão que você causa Na minha cabeça Ah, ah, ah Na minha cabeça Ah, ah, ah Antes que você se esqueça Ah, ah, ah Que nosso amor prevaleça Ah, ah, ah E que sempre permaneça Você sabe que me faz bem Eu amo esse seu jeito de ser Talvez soe meio clichê Adoro quando vem Adoro quando vem Amém 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 Amém